Procura-se o Sniff, é um Fox Paulistinha que foi levado por ladrões de carro. Os donos estão desesperados. A Natália conta que a tia e a mãe estavam levando o Sniff ao veterinário na terça-feira à noite quando foram assaltadas na Avenida São Miguel, na Zona Leste. Os ladrões levaram o carro com o bichinho dentro. O Sniff já é velhinho e precisa de cuidados urgentes. É um membro da família, né? É um membro de 15 anos, né? Então não é um cachorro qualquer, é um cachorro que a gente ama e que a gente estava querendo cuidar para ver se ele melhorasse. Porque para nós não é importante o carro, e sim um cachorro, né? Se você então puder ajudar, tiver alguma informação sobre o Sniff, ligue para o Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar.